Continuaríamos o nosso debate dando a palavra ao doutor António José Seguro, que vou apresentar. É mestre em Ciência Política pelo ISCTE, Instituto da Universidade de Lisboa, professor da Universidade Autónoma de Lisboa e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, investigador integrado no Observário e Observatório de Relações Exteriores e foi coordenador do Partido Socialista para as Alterações à Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais no âmbito da Comissão Parlamentar para a Reforma do Sistema Político em 2002-2003. Doutor, por favor. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer o convite que o doutor Ricardo Leite Pinto e a doutora Margarida Salema me fizeram para estar aqui e dizer que estou com muito gosto, num excelente painel. Aliás, dois dos oradores já esta semana tivemos a oportunidade de debatermos um outro tópico também bastante relevante, a ética na política, onde parece que as pessoas leram mais Maquiavel do Caristópolis, mas enfim, são opções. E permitam-me um cumprimento ao doutor Manoel Monteiro, que aqui está e que já há muito tempo que não havia. Eu sinto-me como aquele menino que foi o último a sair de casa com as rifas para vender e todos já tinham comprado e, portanto, tenho muito pouco para partilhar convosco. Eu enunciaria apenas dizendo o seguinte que, e já foi sublinhado, não há democracias sem partidos políticos, esse é um dado evidente e incontornável. Podemos gostar mais, menos, podemos não gostar absolutamente nada, mas não foi encontrada até o momento nenhuma outra organização, nenhum outro ator capaz de substituir os partidos políticos. E eles têm muitas funções, algumas delas concorrenciais, com movimentos sociais, com organizações, mas há uma que é insubstituível. Que é o recrutamento e a seleção do pessoal político. E isso em Portugal, como sabem, é concorrencial nas eleições locais, mas não é nas restantes eleições, quer sejam regionais nos Açãs da Madeira, quer sejam para o Parlamento Europeu, para a Assembleia da República. E para desempenharem as suas funções, como já foi aqui referido várias vezes, é preciso dinheiro, é preciso serem financiados. A partir daqui surgem uma série de questões. E eu vou entrar mais na discussão e no debate que já ouvi, e designadamente na questão financiamento público ou financiamento privado. Há para mim uma questão que é uma lei dor, não a donativos anónimos. Quer seja só público, quer seja só privado, quer seja misto, o que tem que se impedir são os donativos anónimos. Nós limitámos muito isso em 2003, quando se fez a lei, que já foi feita a referência, muito, 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 mas depois, mais tarde, foi aberto o novo alçapão à entrada de dinheiro, sem poder ser contabilizado. E portanto, o fim dos nativos anónimos é essencial para que haja, digamos, transparência. A segunda questão coloca-se financiamento público ou financiamento privado. E há boas razões para defender a exclusividade do financiamento público. Aquela que me atrai mais é de evitar uma das dimensões do financiamento, que é a possibilidade de se comprar a favor. Isto é, eu dou-te dinheiro agora para tu fazes a campanha e tu retribuis com recursos públicos quando estiveres no exercício do poder. O financiamento público resolveria essa questão, mas levantaria outras duas questões que não podem ser resolvidas. Uma é o dinheiro dos militantes aos partidos. Isto é, os militantes dos partidos podem ou não, devem ou não, dar dinheiro designadamente com o pagamento das suas cotas. E dando, isso deve obter uma lista escrutinável com nomes, ou entra no direito da privacidade de um cidadão ou de uma cidadã poder escolher o seu partido. E não julguem que são coisas pequenas. Uma cota de um euro por mês, que dá 12 euros por ano, se um partido, estamos a falar dos maiores, tiver 30 mil militantes, estamos a falar de 360 mil euros ano. O que num quadro de uma legislatura, estamos a falar de 1 milhão e 200 mil euros. Portanto, esta é uma questão relevante. A outra questão é o dinheiro que não é escriturado. É o dinheiro que passa por lá. É o dinheiro que passa por trás. É o dinheiro que é dado a pessoas e que não é escriturado. E aí eu tenho dificuldade em ver como é que um financiamento exclusivamente público consegue resolver essa questão. Há um terceiro ponto do financiamento exclusivamente público, que é o controle da despesa. Isto é, se o financiamento for exclusivamente público e eu receber 100 e declarar que gastei 100, está o problema resolvido. Mas imaginem que eu, partido político, gasto 120 ou 130. E que a diferença entre os 100 e os 120 ou 130 passou por trás. não foi escriturado, não foi contabilizado. Portanto, o problema continua a manter-se. Eu diria, continuando também a contribuir para a provocação que já foi aqui feita, quer no painel anterior, quer agora, que seria ponderar a criação de um fundo para a democracia. Podem-lhe chamar outro nome qualquer. Mas eu gostaria, se algum dia fosse criado, que tivesse essa designação. Onde todos os denotivos, quer públicos, quer privados, tivessem que ser direcionados a esse fundo. Com a afetação do partido a quem se dirigia, ou do candidato numa eleição presidencial, ou a dois, ou ao geral, que pudesse ser depois distribuído ao partido. Ou até para novos partidos que surgissem. Portanto, esse fundo, que seria gerido, obviamente, por os consabes, teria um fundo público, receberia esse dinheiro. Mas não resolve o problema, ou um dos problemas que eu há pouco levantei. Teria que ser esse fundo, porventura, a fazer também a despesa em nome dos partidos. Isto é, um partido político diz, eu quero X autodores, quero isto, ou seja, no seu orçamento, indica não apenas as receitas, as despesas, mas também o fornecedor desses serviços. E quem paga ao fornecedor desses serviços não é o partido, mas é esse fundo, com recursos que estão afetos a esse partido, ou a esse candidato. Parece um mecanismo difícil, mas é um mecanismo mais simples, que no fundo obedece a dois princípios. Todo o dinheiro que entra tem que ser escriturado, e sabe-se de onde vem, e é escrutinável. E toda a despesa que é feita por um candidato, ou por um partido, também é escrutinável, porque é pago por esse fundo. No fundo havia uma certificação. Ora, isso é mais fácil no material impresso, e nas coisas que são visíveis. É muito difícil de ver em redes sociais, é muito difícil de escrutinar na quantidade de pessoas que estão, enfim, todos os dias no teclado, nos smartphones, nos computadores, a fazer campanha em determinadas redes sociais. Portanto, eu diria que nós temos aqui um exercício que, a meu ver, é impossível de resolver a 100%, mas que pode ser fortemente limitado. E, portanto, eu diria que encontrarmos soluções que trabalhem na origem da receita, do financiamento, mas também na forma como esse financiamento, como a despesa é feita, a meu ver, é uma questão, digamos, muito importante e vital para o financiamento e para introduzir maior transparência. É evidente que a questão da supervisão é relevante. Relevantíssima. Porque se nós encontramos um sistema que não é estanque, que permite fugas, nós temos que ter alguém que controle. E só pode haver uma entidade de controle se tiver recursos para fazer esse controle em tempo real. E se a sanção para quem comete esse crime ou essa ilegalidade for uma sanção que seja dissuasora de ele ser cometido. Caso contrário, criamos um edifício, mas que não tem eficácia absolutamente nenhuma. E aqui, o Sr. Professor Marguerite Salema é uma voz muito mais autorizada do que eu, porque sabe, estando do lado, ou tendo estado do lado da fiscalização das coisas que, obviamente, lhe chegaram. Há uma outra nota, talvez com menor importância, porque o financiamento não tem só uma dimensão como é que evitamos a corrupção. Também tem um financiamento com a qualidade da democracia. Por exemplo, quando se dá dinheiro aos partidos políticos, o Estado tem ou não o direito de definir uma porcentagem de afetação desse financiamento. Na minha opinião, tem. Defendi-o em 2003 e continua a defendê-lo. Uma das áreas em que é imprescindível haver aplicação de dinheiros públicos é o dinheiro para a formação. É impensável os partidos colocarem de 4 em 4 anos 12 mil, 15 mil, 20 mil autarcas, estamos a falar se calhar menos daqueles que têm dimensões executivas sem qualquer tipo de formação. Um tesoureiro que vai para uma junta de freguesia, pessoas que vão decidir recursos financeiros, até vereadores em muitos municípios do nosso país e não há formação. Quer dizer, nós exigimos às pessoas que nos representam e que gerem milhões de dinheiro em nosso nome que o façam de uma forma séria, que até apliquem de forma racional esses recursos e não lhe damos nenhuma formação. E a cooperação internacional? Valeria ou não também ter uma fatia desses recursos dos públicos para que nós pudéssemos incentivar essas relações? Em Portugal, nós sabemos quanto isso foi importante para a consolidação da nossa democracia. com fundações ligadas a partidos sociais-democratas e partidos, digamos, liberais, a Alemanha e a Suécia foram países muito pioneiros nesse tipo de financiamento e quanto nos ajudaram em termos dessas campanhas de informação. portanto eu diria que apesar dos avanços considero que houve em 2003 mas não foi a solução ideal já nessa altura eu pensava isso dos retrocessos que houve desde então com gente a tentar sempre meter o pé desculpa e a expressão na porta para ver se o dinheiro passava de uma forma que não fosse escrutínio até várias propostas que estão em cima da mesa que já aqui foram apresentadas nos diferentes painéis mas que também estão esboçados na literatura com uma supervisão que possa ter em conta as boas práticas aplicadas ao caso e à situação portuguesa eu diria que há muita matéria para progredir para andar e para melhorar sendo certo que qualquer que seja a opção ela não resolve a 100% o problema central de como é que as pessoas obtêm favores financiando campanhas e depois tendo o benefício de quando a pessoa é eleita lhe retribuir através com a afetação de recursos públicos de forma obviamente criminosa uma última nota temos estado a falar de partidos e de candidatos e os candidatos a dirigentes de partidos e os candidatos a candidatos a presidente da república será que o escrutínio sobre essas pessoas e os recursos que lhes estão afetos também movimentam interesses existe na minha opinião não existe e portanto para não falar numa outra dimensão que tem a ver as condições de igualdade em que os diferentes candidatos se posicionam numa corrida eleitoral termino felicitando quem teve a feliz iniciativa de organizar este debate e disponibilizando inclusivamente para círculos à porta fechada mas que pudéssemos discutir estas questões até no sentido de porventura do lado da cidadania uma vez que agora estou nesta nova encarnação podermos de podermos forçar no bom sentido a que possa haver alterações bem ponderadas bem pensadas porque um dos problemas que a política tem é o de julgar autossuficiente e quando as pessoas julgam autossuficiente dá sempre a geneira e ouvir a academia não fazia nada mal muito obrigado muito obrigado obrigado tchau 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 Obrigado.